E aí deu, deu, deu qualidade, tudo. Estamos online, vendo esse céu maravilhoso, e essas árvores lindas, e a bagunça do D20, e a bagunça. Não lembro se é Gible ou Gible. É Gible. E aí, galera? Online! Oi, Hermes! O Hermes chegou! Finalmente o Hermes vai seguir a gente, primeira vez no Valencia. Obrigada por nos seguir, Rosso 0312. 0312, que a gente... Seja bem-vinde, muito obrigada. Tá com muito vento hoje. Então pode ser que o som não fique tão bom, né? Eu vou fechar o meu, você que vai acompanhar aí o chat, que eu não disse não, minha internet... Já tamo no... No 3Gzão meu. Como é que faz somente comentários mesmo? Clica aí, é. Clica aí em cima, e aí tem cliques somente de comentários. Somente chat. Somente chat. Aí, você acompanha, põe no seu 3Gz. Amor, eu já mandei... Ah, você tá mandando pro... Você tem 3G? Tem, um pouquinho. Dá conta, é levinho. Gente, o que que é isso aqui dentro da minha câmera? Nossa, amor, olha que zoado. É, soltou alguma coisa. E aí, gente, como é que tamo? Cadê? Deixa eu ver como é que tá o chat. Só o Hermes que falou com a gente, por enquanto. Só o Hermes que falou? Tem 7 pessoas, maravilha. 7 pessoas, segura aí. Gente, ó... Boa tarde, Tuga! Tudo bom, Tuga? Tamo aqui. Venha conhecer nossa cidade. Ah, tem o... Loguinho aqui do bar, ó. Tá vendo, ó? Do meu lado. Mas aí tem as coisas do bar, que tá a zona. Né? Porque ontem foi brabo. Brabo aqui dentro, tem lojinha. E aí, essa aqui é a Amy. Amy, fala oi. Você é tão feia, mas você é tão legal. A mimê, a mimê, a mimê. Vou mostrar o outro cachorro ali. Gente, que porcaria isso. Deu algum negócio? Amor, não se preocupa. Tem um sinuca aqui, ó. Sai fora aí, Amy. Vem cá. Oi, Lins. Fala aí, amor. Fala aí. O Tuga falou que tem uma ótima notícia. Fala, Tuga. Qual a boa notícia, meu querido? Vamos lá? Vou botar umas cronas aqui, né? Sai. Não, deixa aí. Acabei de tomar um litro d'água. Meio litro. Meio litro d'água. Ai, caramba. Meio limpo d'água. Qual que é a notícia boa, Tuga? Conta tudo, escondendo a minha balba. Gente, olha essas carambolas. Olha, o carro aí da... O cacho tenta, sei lá, por favor. Olha isso. E o povo queria que eu podasse. Falei, ah, deixa aí a carambola. Deixa ela em paz. O Benfica ganhou do tom dela. Ah, o Benfica ganhou, é verdade. Itajubá mais deserto que o Saara domingo à tarde. Mentira, Daniel. Vamos lá pra rua pra você ver, Daniel. Nossa, a rua tá lotada. Daniel tá aí? Daniel é o meu irmão do litro. Ah, é o meu irmão do litro? Achei que era o Daniel de... De Manaus. De Manaus não, de Belém. Sai fora, olha. Sai, vem. O Yô mandou. O Yô mandou? Ó, 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 cabrão. Olha, ó. Vê que cachorro chato, o demônio. Aí, Lines, fica viajando. Ai. Pronto. Vem, Lines. Tira aí. Joga ele pra lá, joga ele pra lá. Aí, ele é meio burro. Ele... Você bota ele pra cheirar ali no canto. Ele cheira, tranquilo. Tadinho. Não chama o senhor de burro. Meio burro? Aí, apareceu um lá, um... Olha lá, um frucruzão. Um frucruzão. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou ter que ler, que se não... Eu não consigo... Boa tarde, filho. Yô. Yô, apareceu? Gente, tem um abraço da hora aqui. Oi, Dursa. Seu irmão é muito bonito. O Gagão Salvas mandou pra ele. Caraca, hein? O irmão de Fortaleza? É. Aí, é gato, hein? Um príncipe. Somente chato. Vamos ver quanto que aguenta, né? Terceira vez. Ai, cachorro bonito. Que beleza. Então, aqui é a Praçõe, ó. Como é que estou? Isso, eu vou aproveitar. Uhul. Vou pegar essa cabeça aqui. E a Praçõe, tem um rapaz que mora aqui debaixo. Por 15 reais eu compro 30 ovos. O Tuga falou. 30 reais? Quanto? 15 reais e 30 ovos? Isso. Ué, tá bom o preço. É, igual aqui. Tá igual aqui. Tá razoável. Já foi melhor, né? Então, vai comprar em outro lugar. E eu respeito pelo Tuga. Respeito com o Tuga. O Tuga é o nosso sênior. Que isso, amor? Ele não é tão senhor assim, não? É um jovem, jovem senhor. Sim. E o Benfica ganhou. Eu tenho que acompanhar mais o futebol português. Acompanho pouco. Cara, tá movimentadíssima as ruas. A gente tá curioso por quê? Ah, o pessoal deve estar indo tudo lá pro... Lago. Pro lago, né? Tomar cerveja e tal. O lago, pior que o lago, deve estar muito lotado. Eu tô de boa de lado. Se as perninhas aguentar, a gente vai até lá. Eu não vou nada. Mostrar. Oi? É, pode ser, viu? Mas não sei. Se o Wi-Fi, se o 3G aguentar... E aí, Hermes? Onde nós estamos, Hermes? Vai rolar uma promoção invertida, então. 15 ovos por 30 reais. Ovos de galinha feliz. Acabou o quê? Acabou? Ixi, será que caiu? Não, caiu não. Não, caiu não. Caímos? O povo pavora a gente. Gente, não pavora a gente não, pelo amor de Deus. Caímos? Não caiu, tá de boa. Pode dar uns... Uns... Siricutico. Rapaz, vocês acham que essa galera aqui, ó... Brasil... Eu acho que a gente caiu, sim. Não. Alguém mais falou que a gente caiu? Não. Falou a minha internet que parou agora aqui. Não, vê o... Não, o meu tá normal. Elines. Elines que quase caiu. Que o Daniel falou. Se dá uma tropeçada aí. Eu não. Tem 12 pessoinhas aí, gente. Se a gente divulgar, aumenta a galera. Danny Lucifer, se inscreveu. Chegou só pra dar um sub. Ah, Danilo, brigadão, viu? Muito obrigada, Danilo. Danilo, ó... Partimos do D20. Partimos do D20. Pra quem quiser ir acompanhar pelo um jogo e assim. Estamos fazendo aqui Alviveira. Alviveira. Falando... É, gente. Eu não vou conseguir acompanhar, amor. Não cai a internet. Não, tudo bem. Meu 3G não aguento. Tudo bem. Dá o seu celular, então. Tô acompanhando o meu. Você quer acompanhar? Tá. Aqui, ó. Vou ler, Lu. Se tiver uma camisa do Brasil ainda, o uniforme deles, né? Você viu, cara? Que coisa horrorosa. Com bonezinho Brasil. Bandeira. Bandeirinha. Esse bairro aqui, o que mais tem é Minion, velho. Fusca Azul. A gente não faz Fusca Azul, Neto, senão... Ó, o Neto chegou, né? Sim. Aí, Neto, ontem não teve live, então a gente resolveu fazer domingo. E mais uma live da vida real. Andando por aí. Da vida real. Então, tipo, não é pouca coisa, não, cara. Forçando as coxinhas. Não é pouca bosta, não. É muita bosta. Acho que assim fica melhor. Deixa eu ver. Assim. Aí. Não tenho ideia como a gente tá aparecendo. Gente, olha só. Aqui é muito legal. Tem quadrados. O que acontece? A cidade, dá a impressão que a cidade é desse jeito, mas ela não é. Isso aqui é o bairro chique. Bairro bom. Tem muita periferia aqui. Então... Tipo, essa aqui é aquela área bonitinha pra inglês ver. Tô batendo perna. Pra inglês ver. Galera, tá falando? O Hermes andou batendo perna. Batendo perna, Hermes. E a gente já perdeu a vergonha, né? Agora a gente tocou o foda-se. Agora a gente... Simplesmente ignora. Fala no meio da galera. É, foda-se. Mostra o cachorro alheio. Mostra o cachorro alheio. A pessoa não quiser aparecer, sai correndo. Tão com a cara. Né? Tão com a cara. Oi. Cadê o chevetinho das seis? Chevectra? Tá faltando, o que eu falo. Faltando o quê? O chevetinho das seis. Não pareceu o chevetinho das seis. Não temos chevetinho, não. Doze pessoinhas maravilhosas. Podia ter mais. Podia. Mas tá bom. Legal, né? Estamos contentes. E aí? O Hermes tá tentando descobrir onde a gente tá indo? O Hermes tá acompanhando aí, Hermes? Rebaixado com neon e tudo. O Yoh falou. Nossa, que chique. O nosso chevetinho. Gente, tá com muito carro aqui. Muito. O que acontece? Aqui em Tejubá, chegou no nível que a galera tá fazendo balada. Ontem no bar... Os barzinhos, né? Então, ontem no bar não deu ninguém. Ninguém. Aí eu falei, mas por quê? Pô, tá tão de boa. Pra não falar que não deu ninguém, ainda é uma família lá de médico bolsonarista. É, os dois. Vindo do Rio de Janeiro. Depois a gente conversa sobre isso. Um médico super intelectual, leitor, escritor. O Hermes não tá acompanhando, não. Tá só de carona. Escritor, leitor. É, super gosta de board game. Cheio de assunto. Isaac Asimov. Eu penso, nossa, intelectual. Jace Clark. Escritor de livro. E essa parada aí, cara? Palestrante. É, H.J. Wells comentando, pá, não sei o quê. Palestrante, sei o quê. Aí fechamos o bar. Chegou no Elyns. Pô, já fechou. Pode tirar a máscara. Isso não serve pra nada. Ah! O que serve é... Como que é? É, Ivermectina. Ivermectina por 10 dias. 10 dias. Um comprimento pra cada 30 quilos. Um comprimento pra cada 30 quilos. Ivermectina. Ó. O Yol perguntou. E essa camiseta do Estúdio Ghibli, Fabito? Tá vendo, Yol? Linda, né, Yol? Ele pegou lá do D20. Peguei lá do D20, baratinho. Esse camiseta é falsa. Mas tá bom. Como assim que a mudança tá falsa? É, é... Estampada, assim, né, simples. Mas eu gosto dela. Porque eu não uso muito, né? Eu uso só... Assim, de vez em nunca. É branca, né? Branco engorda, né, gente? Tem que tomar cuidado, porque é suja, fácil. Exatamente. Tem que ficar com umas patinhas aí, né? Exatamente, ó. Olha o IP amarelo. Mais um IP amarelo na nossa vida. Médico que provavelmente também é coach nas horas vagas. O tal do coach quântico. Ele é coach quântico, certeza. Gente, o canal dele se chama Os Lúcius do Além. Os Lúcius do Além, mano. E sabe o que é pior? O meu nome vai aparecer em um dos livros dele. Vai. Porque ele gosta de... É, eu vou ser um ETzinho. Certeza que esse cara é cientologista. Certeza. Certeza que ele come placenta. Você não mostra? Você comeu placenta duas vezes? Não, o cara comeu placenta e fica indicando... É... Qual o nome mesmo? Invermectina pra nós? Puta que pariu. Você tem que mudar o mindset do 6. Vamos mudar o mindset... Você quem falou isso? O Iô. Né, Iô? Motão da hora. Motão da hora. Motão milionário. Gente, a gente tá passando aqui na frente da Unifei. Unifei. E nós vamos... A gente vai lá. Cadê o Marcelo? A gente vai entrar lá. A gente vai entrar lá na Unifei. Eu vi o canal Psioduciência que eu tô... O Hermes ficou indignado. Ah, você viu o canal? É, Psioduciência? Eu não acompanhei. É, eu não estive. É tipo assim... Eu tava enjoada demais pra... É tipo assim, eu brinco e tal. Por exemplo, esse negócio de ler tarô, né? Eu... Cara, a galera não entende, mano. Tipo assim, você não precisa acreditar numa parada sobrenatural, nem pseudocientífica, pra você gostar de uma coisa. Então tem gente que estuda mitologia grega, mitologia nórdica, gosta, mas não acredita em porra nenhuma. Tarô é a mesma coisa, velho. Eu não acredito que há nada sobrenatural, nada. Precisamente nada. E eu só leio porque eu acho muito foda, acho divertido, acho legal explorar os arquétipos. Né? Não leva isso aí como uma verdade. Ai, Patinho! Ai, Patinho, Patinho, Patinho! Amor, o Bi Pedrezinho falou saudades de Unifei, o Gabriel falou saudades de Itajubá. Patinho, gente! Gente, que patinho lindo! Ele parou pra ser filmado, você viu? Parou. Bom, o outro do Bi falou saudades de Unifei. Saudades de Unifei? Não de estudar, né? Estudar, você não tem saudade, né, ô vagabundo? Viada puta! Então, gente, ó. A Unifei, ela é uma contradição ambulante. Primeiro que ela é uma faculdade de um bom de Minion também, porque só tem engenheiro e militar, sacou. Mas tudo bem, tem o louro maravilhoso. O louro, sim. Não, mas é uma contradição de prédios, de prédios e estruturas. Ah lá, tem o prédio da reitoria, né? Isso aqui é o prédio da reitoria. Então, ele é todo modernoso, todo da hora, né? E aí, vocês vão ver lá dentro. O louro perguntou que a Lúlia é essa, falar que ele não quer estudar. Não, é, louro. Ô, louro, você não precisa estudar, que você já é chefe, né, cara? Caramba! Você já é chefe, né, loureiro? Aí, o louro vai fazer o tour com vocês. E vai explicar pra vocês o lugar. Eu vou explicar aqui que é cada prédio, né? Não, mas tem ali escrito, ó. Tem ali escrito. Vamos olhar o mapinha, então. Pro Hermes, tô feliz. Vamos olhar o mapa, que aí o Hermes já... Eu gosto de ler livros escritos por Minions. Porque mostra que não importa o quão burro eu seja, sempre existe alguém mais burro que eu. Né? E eu mandou. Boa, eu. Gente, a categoria apareceu qual aí? Só na conversa? Não apareceu? Acho que não, nada. Cadê o Briano? Deixa eu colocar, segura aqui. Gente, como uma deusa. O Fábio foi banido. É nóis. Vamos fazer bagunça. Aqui é o mapa. Mostrar assim, né? Pra vocês. Opa! Quase que a câmera baixa na minha cara. Não deu certo. Coloquei exclamação jogo. Aí tem ali, ó. Administração central. Instituto de Engenharia de Produção e Gestão. Instituto de Matemática e Computação, Física e Química. Centro Poliesportivo. Projetos especiais. Coordenação de Transportes. Laboratório de Física e Química. Empresas Juniores, que tem um monte. Instituto de Engenharia de Sistemas e TI. Sistemas Elétricos e Energias. Laboratórios Didáticos. Biomateriais. Eu tô pulando que eu não sei o que que é. Laboratório de Tec Aeronáutica. Não sei se é tecnologia ou técnico. Mais laboratórios didáticos. Laboratório de alta tensão. Não tá dando certo. E aí esse daí tudo que eu não vou ler não. Porque eu tô com... Cansado. Gente, esse aí é o mapa da Unifei, ó. Tem um campinho lá que nada mais é que o Matagal. Nossa. Né? Tem as quadras. A gente vai lá pra vocês verem. É, vamos aproximar aqui pra ver, ó. Então tem aqui as paradas, ó. Tá vendo? Esse aqui é a Unifei, ó. Parece com a realidade. Vamos dar um rolé, né? Vamos lá pro lado do campo primeiro. Campinho. Tenta mudar a categoria pra nós. Categoria isso é exclamação, jogo. Não é exclamação? Não era exclamação? É, barra, né? Não é barra não, é exclamação mesmo. Não sei por que não tá entrando. O meu 3G é uma porcaria. É, vamos lá. Vamos lá, antes que acabe. Segura aqui, amor. Deixa eu tentando aqui arrumar. Pode ser outro gol. Vamos. De novo, gente. Eu que mando. Olá, João. Tudo bom? Quanto tempo? Oi, João. O João? Cadê o... Amor, você tá com o negócio na sua testa. A testa só que tá aparecendo. Pera aí. A Elisa tá coçando a bunda, gente. No que coçar na bunda, Fábio? Tô arrumando a blusa. Tá coçando a bunda. Certo? Põe no celular, guardando o celular. Ah, gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece. João, professor do Gabriel. Gabriel não, do... Amor, levanta mais. Professor do Daniel. Assim? É, mas segura firme aqui no cabo. Segura firme. Não, amor. Não. Onde tem que pegar? Isso. Pronto. Você acha que eu não tô segurando firme? Você tava mais pra baixo. Tava estranho. Pronto. Você tentou exclamação. Não deu. Tenta barra. É? Não é barra, gente. É exclamação, certeza. Tenta barra, que esse dia você falou. É barra. Não é. Jogo. Só na... Aí, ó. Categoria. Ah, mudou pra categoria. Ah. O Neto. O Neto que mudou. Não, sim. Virou categoria. Obrigado, Neto. Deu tudo certo agora? Neto, seu Deus. Aí, ó. Nosso mod, tá vendo? Só que eu acho que Just Test... Nossa, mesmo não. O Hermes tava aí. Ah, o Hermes... Não, não deu certo. Tenta só na conversa, o... O Neto. O Just Test ir pra lá? É. Gente, tá uma vontade. Vocês... É, isso também é um teste bom. Pra gente saber. se esse vento atrapalha o... O som. O som, né? Então, agora vai ficar muito foda. Não tem ninguém aqui, né? Gente, que lindo de peso. Aqui tá bonito. De peso amarelo. Nossa, cadê aqui? Olha isso. Tô olhando os do lado da frente. Tenta que tem... Olha, vai. Cadê o Douglas? Carroca. Ah, tá. Tô só atrás do dog aqui pra andar. Gente, isso aqui é Unifei. É grande. Tem muita coisa aqui. Adoro pisar em folha seca. Vou pisar. É, eu já pisei um monte. Que beleza. Tá vendo? Muito bom. A CMR, né amor? A CMR. Daqui a pouco passa. Aí a gente sai de lá e descobre que tá com um chicletaço no sapato. Não, não vai tá não. Tênis. Não tem aluno pra detonar a Unifei, né? Olha a florzinha rosa linda. A CMR. Grava. Grava. Filma uma florzinha rosa linda. Ele não esquece que eu filme a florzinha rosa linda. Filma uma velha. Aí, ó. Florzinha rosa linda. Gente, aí, ó. Então, aí aquele prédio lá tem nada a ver com esses prédios aqui que é tijolo à vista, horrorosos. E aqui tem um prédio branco também. Então, tipo assim, a arquitetura desse lugar é horrorosa. É um misto. Tipo assim. Cada engenheiro civil resolve. O cara forma engenharia civil e fala, ah, eu quero fazer isso aqui desse jeito. Tem nada a ver com a história. E faz. Galera olhando pra nossa cara, que a gente tá falando com a câmera. Ah, foda-se. É, eu sei. Tem um pug ali, um pug não, um bulldog francês que nós não vamos mostrar porque nós não gostamos de eugenia canina. Somos contra eugenia canina. Mais florzinhas amarelinhas. Aqui tem muito pé amarelo, gente. É, vai vendo as árvores atrás da gente. Amarelo. Oi. Quase que eu vou pro chão agora. Tem uma galera fazendo caminhada aqui. Bastante gente até. Tá ganhando a FEP de Mistureba. Então, as árvores. As árvores. Então, gente, ó. Quer que eu vou seguir, né? Não, você que sabe o que é seguir. Segue aí. A galera tá de boa. Tá mais quietinha. O João nunca deu aula pro Daniel. O João nunca deu aula pro Daniel. Pra que você deu aula, João? É o mano que deu aula. Ah, é pro Frávio. É pro Frávio. O Luan e o Mano. O Luan e o Caco. É pro Frávio que você deu aula, eu acho. Não foi? Ah, tem um cara ali controlando um drone. A CMR, Gabriel. A prenda. Não é a SMR. É, velho. A CMR, caralho. Não tô no Carlos Margalhães. Ridículo. Eu dei aula pro Flávio. Muito fofinho. Ele tem bigode. Alguém me manda um pix pelo suspiro. Ele tem bigode? Bigode. Ai, que fofura. Ele tem uma manchinha preta, né? Ele tem um bigode? Certo da boca. Você tá brincando de caçar... Alguma coisa. Caçar insetos. Aí tem do nada... Por que, Yoh? Tem uma placa amarela lá. Então, ó. Tamo do lado do campo aqui, ó. As quadras mal utilizadas. A gente podia... Aí, ó. Um prédio azul. Azul. Mano! Tijolo à vista, um prédio azul. O que é aquilo ali? Instituto de Física e Química. Só podia ser os físicos mesmo. Fala a verdade, hein, gente. Tá brincando, mano. Ó, lá em cima é a igreja. Lá em cima é a igreja. Cadê? Tá aparecendo? Oi, Brian. Reconhece onde está? Ó lá. Lá em cima é a igreja. Atrás de mim, ó. A igreja... Reconhece onde estamos, Brian? Estamos aqui na Unifei. Oi, Brianha. Brianha chegou finalmente. O Brian, muda aí a categoria pra nós, cara. Tá, como não? Tá mudado, Fábio. Não tá. Não deu. Eu acho que deu, sim. Você tem que sair de tudo e voltar. Fechar? É. Não, aqui, ó. Atualizei, atualizei. Não vai pra aqui. Tem que sair. Sair e voltar. É, deixa eu ver. É mais fácil o Brian falar se ele já tá trocado. Não tá trocado, não tá trocado. Aqui não tem categoria nenhuma. Exatamente. Tentei, tentei. O... O Neto tentou também. Apareceu que mudou. Olha, o... O Mass Moreira mandou um olá. Oi. Quem que é o Mass Moreira? Oi, Mass. Não sei. Tem sub? Quê? Tem sub o Mass Moreira. Ele tem a coroinha? Tem um porco. Ele tem sub já no canal. Ué, de certo. Tem alguém que trocou o bebido. Eu não tô mais grave. Quem que é o Mass Moreira? Oi, Brian. Saudade de jogar um rolo. Quadrinha de areia. É louro. É louro. O quê? Seu gringo preferido é o Mass Moreira. É o Steven? Sério que é o Steven? O Steven virou Moreira? Não é possível. O quê? O quê? O Steven, estamos aqui na Universidade da Cidade. Masmoreiro, Fábio. Masmoreiro? É, de masmorra. Eu não li direito. É o Obama. O gringo preferido é o Obama, João? Nossa, meu Deus. É, o Obama em primeiro lugar. Mentira. Tô amando essas lives diferenciadas. Ai, eu não consigo fazer coração. Obrigado, Yô. Obrigado, Yô. Faz coração. Não tem jeito. Aí, pronto. Tem um cachorro fofo ali, ó. Masmoreiro riu do Obama. Oi, Luciano. Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, gente? Ai, Doug. Aí, trabalhou comigo. Ih. O Luciano Serafim trabalhou comigo. E assim, Fábio descobriu que ele é disléxico. Ele já sabe. Não, eu já sei que eu sou disléxico. Ele é. É, já sei há muito tempo. Já sei desde quando eu tenho uns 15 anos já. Eu tô gostando também dessas lives, o Brian falou. Gente, aqui, ó. Aqui é a quadra. Quadrinha de basquete sem vergonha. Quadrinha que ninguém tá usando, porque agora tem quadra lá no... As quadras. Antigamente, aqui era o parque da cidade, né? Ou seja, não precisava criar parque na cidade, porque aqui é muito... É muito foda. Se falar do Ted, seria um imagoado. Não, é o Steven. O Ted, o Ted, as piadas sarcásticas dele, são muito... Não dá pra entender, o Steven. Você, a gente entende, cara. Você tem um pouco de sangue latino. E eu... Você tem sangue latino, cara. Você nunca vai negar isso, cara. O Brian perguntou aí a ele, mas como foi atender o médico? O médico? Tava tranquilo, até ele começar a falar as asneias. Mano, ele fala... O cara deve ser cientologista. Certeza que comeu placenta. Certeza. No começo... Certeza. No começo... Para de falar isso, Brian. Comeu placenta. No começo da noite, quando eles chegaram. Eles chegaram sem máscara. Chegaram sem máscara. Chegaram errado. Sim. Aí a gente tava lá batendo mal papão de estúdio Ghibli, de não sei o que, não sei o que lá, falando um monte de coisa. O cara citando as acas de imóvel. Eles pegando caneca, né? Compraram quatro caneca. Pelo menos isso foi bom. Compraram, gastaram dinheiro. Aí a tia vai e pergunta assim, será que durante essa noite a gente vai ver vocês sem a máscara? Ver o rostinho seu, alguma coisa assim? O Wilson, ó. O Wilson achou fora. Sangue, ó. Sangue latindo, talvez. Latindo. Sangue latino, não. Então aqui fica o campinho de futebol, ó. Tem até um pessoalzinho jogando ali, ó. E olha só, Steven. Estou jogando bola. Steven, olha só. Aqui no Brasil tem futebol americano, ó. O original, futebol. Que joga com a mão. Porque tem o Y ali, ó. Tá vendo? É um Y que chama. Eu acho que chama Y, né? A parada, né? Parece um Y. Então acho que é um Y. Gente, a igreja lá atrás é muito louco, ó. Aquela igreja da hora. Tá vendo? Oi, Elines. O que você quer falar? Tô tentando pegar a internet da prefeitura aqui, mas tá porcaria. É, Elines. Ela não veio preparada. Futebol americano da América. Futebol americano da América. Acho bom mesmo. Exatamente. Não, não deu... É verdade. O futebol americano, ele é mais americano do que o futebol brasileiro. Só que, cara. Porque ele nasceu nos Estados Unidos. Apesar de ser uma copa de várias coisas inglesas também. Mas ele... Médico e esposa. Nós vai ver vocês sem máscara, Elines. Claro, com toda certeza. Não. Não. Cara, é que eu não tava perto. Porque é o seguinte. Como eu tô trabalhando na cozinha agora, eu consigo fugir desse povo. Então eu fiquei quietinho na cozinha lá. Não, gente. Ele tava dando a volta pelo corredor, por fora. Pra não ter que passar. Não, mas antes de eu saber que eles eram bolsominos, já me incomodaram. Porque, tipo assim. Quando eles chegaram dando carteirada. Que manjava pra caralho de board game. Que trabalha com jogo há 30 anos. Eu não gosto de especialista. Eu não gosto de conversar com especialista em nada. Porque o verdadeiro especialista, ele não dá carteirada. Ele conversa. Ele não fica falando que ele é. Ele apenas é algo, né? Então, tipo assim. É verdade. A pessoa não precisa enfatizar que ela é algo. Você vai descobrir. Você vai conversar e vai descobrir. Agora o cara já chega dando carteirada. Que a gente manja. Queremos ver seus jogos. Que a gente tem 400. Que a gente isso, que aquilo. Vé, já pra mim, já não converso mais. Né? Carteirada, não. É diferente do cara. Opa, tem um follow. Quem que nos seguiu? Lazy Terrestre. Tudo bom, Lazy Terrestre? Seja muito bem-vinde aí. Fábio Fado Sensato. Zé Lucas Dias. Zé Lucas Dias. Tudo bom, Zé Lucas Dias? É o Zé Lucas que vai no barco? Que isso? O Lazy Terrestre mandou pra gente um sub. Ih! Ah, muito obrigado pelo sub. Laser Terrestre. O Fábio desleco, gente. Eu não tinha visto o R, gente. Desculpa, Laser Terrestre. Não tinha visto o R. Cara, eu tô andando, falando e com a câmera na mão e lendo. Então, toma, amor. De novo, pra você. Eu acho que a minha tá funcionando. Tá funcionando? Tudo bom, Laser? Tem mais mensagem aí? Deu sub, deu. Ó, o Steve mandou. Deu sub, deu. Não tá funcionando, não. Dá isso. Então, ó. A Elenis vai ler aqui. Oh, não! Propaganda! Propaganda dos Simpsons. É, tá até ano mesmo, Rafa. Desculpa, desculpa. É Laser Terrestre. Uhul. É Laser, né? L-A-S-C-R. Ué, não era Laser. É Laser ou Laser? É Laser. Com S. Ó, se ele quer que seja lazer, a gente chama de lazer. Não, o João falou lazer. Tá frio aí? Um ventinho só. Tá de boa. Gente, tá uma delícia. É muito bonito ver isso, pais brincando com filhos. Obrigada, Laser. O Laser, obrigado. Desculpa, não fala seu nome direito, que eu tô aqui meio estraidão. Eu tenho dislexia. Maldito capitalismo. Mas eu falo bem, sem argumentos. Não, eu falo bem. Caramba, eu falo bem. Aí dei carteirada, eu dei carteirada. Acabei de falar mal da carteirada, tu dei carteirada. Amor, quem é o pai? Esse aqui? Esse aí é pra mim, ó. Ô, meu. Como assim? Gente, a Elina julga demais as pessoas. Que isso? Ué, bom? Aí tinha que disfarçar e cumprimentar, porque a Elina... Ai, ai. Ô, legal que arrumaram a pista aqui, finalmente, né? O Bolt, que é amigo nosso que corria aqui nessa pista, era tudo terrão, né, mano? Deixa eu ver. Vamos entrar aqui. Gente, isso aqui é a Universidade Federal de Itajubá, como a gente tava dizendo. Elina, eles leu o chat. Rei Lâmpago chegou. Oi, Rei Lâmpago chegou. Estamos aqui fazendo mais um, uma vida real. Era terrão. Era um terrão zoado. Está rindo, Brian. E aí o que acontece? Essa pista aqui é muito louca, a história dela. A... Aqui, né, a Efei, ela ganhou um orçamento fudido pra fazer essa pista. E aí, não sei o que aconteceu, fizeram uma pista de terra com um orçamento absurdo. E foram na... E fizeram em... E... Não, virou essa pista de terra aí. Orçamento absurdo, total, não tinha nada. Era só uma terra batida ali. E aí, cara, rolou um orçamento pra melhorar a pista, pra treinar a galera. E uma pista profissional. Profissional. Aqui em Itajubá. Aquela... Que tinha um... Top da balada. Olímpica da vida, né? E aí, não sei o que aconteceu o rolo, porque quem estava doando a pista, era um deputado que era contra o cara aqui. E o cara falou, eu não quero essa pista. Porque isso, porque aquilo. E aí, mandou pra outra cidade. Mandou pra Itapira. Itapira, que também... Itapira, Itapira, não lembro. Que também tem a Efei. Que também tem a Efei. E aqui ficou sem a pista. Agora, asfaltar, essa merda. Porra, asfaltar é foda, né? Aí, ó. Tem que ir no lago, amor. Quem que falou isso? Eu que tô falando. Ah, tá. Aqui, ó. Chegamos no lago de Itajubá, pronto. A Rafa falou que eu amo nessas lives do Unifei. Aí, ó. Olha, tem uns peixes aqui. Ou o famoso Unifei, não. A famosa Unifei. É. É a universidade. É, tem que ir no lago mesmo. Aí, ó o lago. A Rafa falou que veio aqui no Unifei e os gansos perseguiram ela. Não achamos ganso ainda, não. É, porque é lá perto do rio, do lago. Adorava matar a aula no laguinho. Quem que falou isso? O Brian. Sou disléxico também, mas diminuiu muito com o tempo. Diminuiu muito com o tempo. Não, eu também diminuiu, antigamente era pior. Eu nunca consegui fazer uma apresentação lendo. Eu sei sim. Mesmo na... Trabalhei nove anos em empresa. Então, tipo assim, eu aprendi a engambelar muito bem, entendeu? Então, tipo assim, eu leio um texto, eu não entendo, eu invento. Você deve pegar o grosso. Eu pego o contexto e vou inventando, assim, vou criando. Né? Mas assim, mesmo assim eu forço ler. Mesmo lendo, não muda. Ô, Steven, desculpa o jeito que eu te corrigi, viu? Parece o grosso. É. Não é algo que você melhora. Essa dislexia. A apresentação comigo é assim também. É? Ele não está caçando pokémon, certeza. Eu nem sei fazer isso, João. É, a gente não sabe caçar pokémon, gente. Pega palavras-chave e... Dezenove pessoas lindas, assim. Pega palavras-chave e uso na apresentação. Exatamente, eu sou assim. E eu fui... Eu trabalhei em empresa, fazendo apresentação pra diretor. Presidente da empresa. Carteirada! Não, mas na carteirada. Fazia apresentação normal, toda semana. Toda semana tinha uma reunião lá. E eu ia, a galera adorava. Eu botava o gráfico lá e ia engabelando a galera. Ai, gente. Gente, aí beleza, ó. Aí tem esses prédios aqui, né? Gente, eu estou me intoxicando com o meu gás carbônico. É, eles falaram que é intoxicação, se você ficar de massa. É um médico de mim. E aí, cara, ali tem um prédio branco, ó. Aí já mistura. Mas a Safira deles está assistindo, nós? Não, a Safira está assistindo, nós. A gente manda um oi e um abraço. Porque pessoas divergem, né? Fábio especialista. Não, era bom de apresentação. Engabelação é arte. Não, mas não é só... Não, tinha conteúdo, né? Não era um bagulho vazio. Não era só enchendo tudo isso. Mas você tem que vender o peixe, ó. Eu já consegui contratar muita gente. Consegui mandar muita gente embora. Infelizmente, porque eu tinha que apresentar isso, né? Era o horário que eu trabalhava. Steven, é assim mesmo. Aí depois você dá uma pensadinha aí. Só que não tem como editar, né? Comentário. Sim. Ele pensou que é a universidade. Cara, seria a... Não, seria o universidade? Seria como? A universidade? Ah, ele pensou a universidade. Não, ele falou o. O Unifei. O famoso Unifei que ele falou. Sim. Mas é a famosa. É a famosa. Mas não tem como uma escola... Em inglês é da... Ah, toda escola... Pô, inglês nisso é muito campeão, hein? Muito melhor que português, hein? Muito melhor do que línguas latinas. Nossa, é muito mais prática, cara. Não tem esse negócio de milhão de gênero, velho. E aí você pega o alemão, tem feminino masculino neutro e não sei o que mais. Porque eu acho que são três ou quatro. De, de, der, der, não sei como é que fala. Gente, tem um urubuzão da hora ali enquanto isso. A Linz vai falando. Olha lá em cima. Não sei se dá pra ver. E eu não lembro qual que é o outro. Das? Acho que é. D-A-S, D-I-E, D-E-R. Assim, é... Esse negócio de gênero é complicado, né? Aí, lembrei dos três. Eu vi uma vez, eu vi uma vez que a... Uma moça que tem um canal coreano, aí ela falou assim, eu não entendo português que tem gênero. Por que que a China é boazinha, a Coreia é boazinha e o Japão é mau? Porque é o. O Japão é masculino e a China e a Coreia são femininos. Ah, não, mas em países? Não, sim, mas é porque você tem esse negócio de... Ah, o Japão. Agora, a China, se eu não... Ah, sim. Tá ligado? Entendi. Mas é porque os coreanos e os chineses têm uma coisa em comum, que é odiar o Japão. É. Gente, aqui é legal. Aí o Steven falou, furação. A furação feminina ou furação masculina? É, bem diferente. Mas eu tô pensando aqui as palavras com... Com... Fala pra mim, o Steven. Você se diz a otio? Que são as que com T-I-O-N, né? Em inglês, em espanhol? Você já comeu... E... Em francês. Agora, Steven, você já comeu manga, obviamente, né? Mas isso aqui também é manga. É, acho que a gente deve saber. E, tipo assim, mano... É a mesma palavra, mano. Não muda a entendação, muda a... Não, mas o jeito de escrever é idêntico, cara. Sim. Que coisa desnecessária, né? É foda que temos o sol, the sun, the sun. Basicamente, em português é masculino, em inglês neutro, alemão feminino. Então, gente, olha aqui. Não, em inglês não é que é neutro, né, Brian? O dan é certo tanto pra masculino quanto pra feminino. Isso, mas acaba tendo uma neutralidade, né? Olha esse prédio aí, não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Esse é um prédio mais novo, ó. Não tem nada a ver, cara. Com os outros prédios. Aí depende da palavra depois, mas só o N é considerado neutro, inglês. Não sei. Porque aí você tem o... Mas pelo menos a pronúncia é a mesma com as duas mangas. É. É a mesma pronúncia. É o micro-ondas, esse prédio. É, então... O... O micro-ondas. A China tem essa parada, né? A China, cada palavra às vezes é a mesma coisa, com entonações diferentes, viram palavras completamente diferentes. Sim. Mas aí o que eu tava falando do... Se esse de leal ativo, ou P-I-O-N, né? Function. Function. Gente, tô mostrando os prédios. E a gente falando de línguas. Aqui é muito gostoso, né? Sim. Bastante. A gente tem isso também. Infelizmente, o Steven tá meio árido aqui, ó. É. Mas geralmente é bem verdinho, bem bonitinho. E aqui... O leio tem isso, a mesma palavra, mas a pronúncia muda. É. O que que é isso aqui? Sei lá. Cuidado pra... Comemos. Não sabe se é comestível. O que que é isso aqui, ô... Rafa, é comestível? Segura aqui, deixa eu abrir. Gente, aí sobre o... Tô pensando. A função... Function. É... A furação... Mas aí furação não é furation, né? É coquinho. É comestível? Ela disse que é. Coquinho? É, parece coco mesmo. É comestível, Rafa? Confirma aí. Esse é seu. Mó delícia. Então, manda pra dentro. Mas o que? Eu como a polpa ou como o que tá dentro do coquinho? Porque não tem gosto nenhum. Mordinho tem gosto nenhum. Tem um gosto de nenhum? Não tem gosto de nada. Ô... Deve ser dentro. Deve ser o copo que tá dentro. Tem que esperar secar, né? É a polpa. Ela falou que é a polpa. Não, tem gosto de nada, Rafa. Tem gosto de nada. O daqui tá ruim, ué. Muito... Muito adubo de xixi. É, muito zoado. Gosto de nada. Come tudo. O problema é sair depois. Vamos pegar esse mais maluco que tava no chão. Steven, vou pensar sobre as palavras que terminam com chan. Não tem gosto de nada, Rafa. Toma no seu cu. E te falo se ela segue um padrão. É, não tem gosto de nada. Rafa, você me enganou. Me trapaceou. Agora fiquei tudo melecado. Ah, tem umas... Ui! Cês viram o chão agora. Tem... Nossa, olha onde o Fabio tá limpando. Tem umas torneiras por aí. Depois cê limpa a mão. Show. Ali é uma torneira lá. Lá no fundo. Ali é uma torneira lá. Ali, ó, Fabio. Não, mas não precisa não. Cê tá limpinho. Cê vai enfiar a mão aqui, Fabio. Vamos no lago, linda. Vamos no lago. Cê vai melecar tudo aqui. Não vou. Tá limpinho. Ó, limpei na barba, ó. Nossa, pelo amor de Deus. Saudades do chão. Eu mirei o chão sem querer. Não é lindo. Deus periquito ama. Ah, cara de pau. Mandou comida de passarinho pra mim, né? Gente, aí tem mais um prédio aqui que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Ai, eu adorava isso aqui. Eu adorava isso. Quando era criança, eu pegava assim, ó, um bolo, e ficava brincando com meus irmãos de guerrinha, assim, ó. Ai, Fabio, isso dói. Sai, para. É mó legal, velho. Amor, uma vez, eu com meus irmãos, a gente pegou o piruzinho e enchemos o piruzinho disso aqui pra ficar brincando de guerra. Gente, bateu nas minhas costas, doeu. Não, mas é que foi o matão, né, ó. Vai, capeta. Para, Fabio. Ai, na orelha. Para, capeta. Como assim, amor? Rapaz, que nostalgia. Guerrinha de mamona. Limpou na barba, passando óleo natural. É, óleo natural. Aqui, ó, gente, é esse negocinho que eu estava jogando em Lines, ó. Esse baguinho aqui. Ai, caralho. Ela jogou o baguinho inteiro. Faz assim pra esperelar. Ai, cara. Ai. Ai. O que que foi? Chega, chega. Último. Errou. Ih, melequei a mão. Errou. Faz parte. Aqui o prédio, gente, já não tem nada a ver. Eu lavar a mão ali. Se eu lavar a mão, não tem bagulho redondo. Morra, barco celular longe não, só. Vai e morre. Vem comigo. Nossa. Eu vi o óleo da Erine. A Erine fez até beicinho de criança. A gente fez... Aí, ó, aproveita e lava a mão. Pronto? Só uma mão? Não, é. Pode ser. Aí, lavar a mão. Tá bom. Lava a mão. Caraca, velho. Aí, ali, ó. Zé Lucas. Ah, velho, maravilhoso. Tive saudade do bar. Semana estarei por aí. Zé Lucas? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não lembro o nome desse prédio, mas geralmente o pessoal faz palestras menores nele. Ô, o Hicks, deu recebe, Hicks? Eu não vi. Oi, Hicks. Você deu recebe. Muito obrigado, minha querida. Hicks, onde estamos? Estamos. Onde estamos? Onde nós estamos? Caraca, velho. Eu gostaria de ficar o lago. Tô meio perdido. Calma, a gente vai chegar no lago aqui. Gente, a Unifei, ela é uma metamorfose emocional. É uma metamorfose emocional. É uma metamorfose emocional. Porque... Aquele prédio ali... Nossa. Tem nada a ver, mano. Parece que uma criança com um monte de Lego. Falou, deixa eu montar aqui uma universidade Lego. Oi, linda. Urubuzão de novo. É, aí, ó. Olha aqui, esse prédio verde. Gente, as bolinhas têm um cheiro estranho, amor. Gostoso, cheio de verde. Cheio de maco. Esse é o In City. Aí, ó. É, In City. Não tem nada a ver, cara. Não sei o que significa In City, mas tudo bem. Tem ali na frente. Vamos. Mas sempre tem uma praça que parece também um Lego. Parece um Lego também, ó. Tá vendo? Essa pracinha aqui. Incubadora de empresas de base tecnológica. Entendi. É verdade, eu sabia. Por enquanto, gente, com 100 anos de unife, até hoje não desenvolveram nada. Mas a gente tá esperando. O mundo vê o Alvorada. A gente tá esperando. Ah, o Alvorada. Parece mesmo. Parece Alvorada mesmo. As cores do Alvorada. Gente, não tem nada a ver. O Zé Lucas falou. Ó. Gente, que ave linda. Urubuzão bonito ali em cima. Gente, que coisa maravilhosa. Gente, vocês estão gostando do tour? Fala aí pra nós. Tá bom. Todo mundo tá amando as lives. Então, a gente vai continuar fazendo live assim. Porque deu certo, né? Comprei essa GoPro aqui. Não foi à toa também. E ela baixou mil reais agora. Só porque eu comprei. Não fala umas coisas que dói. Ah, tá dividido. Tá pagando ainda. As lives vão pagar. A galera vai dar bastante sub. É o jeito que o Fabio critica até o oxigênio que ele respira. Você é louco. É nada. Vamos falar bem do Urubu. Olha que bicho lindo. Tá batendo saudades. Não, gente. Vende essa GoPro e compra a mais barata. Gente, olha só. Não, essa aqui é a mais nova. Gente, não tô falando que os prédios... Mas essa é a mais barata. É a mesma GoPro. Então. Gente, eu não estou falando que os prédios são feios em si. O problema é que eles não combinam entre si. É isso que é loucura, entendeu? Esse prédio aqui é da hora, mas tipo, não combina entre os outros. Pra não se atrevar a continuar essa prédio. Ah, já subi? Não, mas é que tá dividido em 12 vezes. Então essa galera foi ajudando aí. Vai dar aqui. O Branco começou o tal do Urubu. O Branco começou o tal do Urubu. Au, au, au. Credo. Vamos lá. Eu não vou. Ali tem um... Deve ser uma... Amor, espera. Vai desconectar. Mas o que aconteceu? Eu tava viajando, mano. Ali tem um... O que é aquilo ali? Eu não sei. Fazer teste. Tudo masculino. Tudo que me confusou. Confundiu? Quem mandou? A gente chega lá. Ah, o alemão, o anão, o botão, o cão, o capitão, o chão, o cidadão, o leão, o padrão. Mas tem o cidadão... Mas não é esseão, Steven. É C cedilha ao atil. Não, tipo assim. Eu tô achando que é tudo no marmo feminino. Você falou cidadão, mas tem a cidadã. Não, sim, mas ele tá falando esse final. Ah, o final é muito confuso. Ah, por isso que ele confundiu o furacão? Eu não entendi. Sim. Sultão, talão, verão. E o aumentativo, tipo o bundão. O bundão. Tudo masculino, tudo que me confundiu. Olha só. Mas o aumentativo de bunda pode ser bundona também. Pode ser bundona. Gabriel mandou. Mas é, mas não sei. Tinha gente, eu fui de volta. Geralmente, geralmente bundão é quando você tá xingando alguém. Seu bundão. Ou falando, hum, que bundão. Que bundão. O meu pai, o meu pai, ele ficou 75 anos sem falar um palavrão. O máximo que ele falava era seu bundão. Era o palavrão do meu pai. Era o xingamento dele. Tipo, eu chamando a pessoa de bobo feio chato. Cara, com xingamento. Ele tá agarrando o popó ao vivo. Deu pra ver. Caramba, a câmera tem uma angulação. É que eu tava falando de bundão. Aí, gente, é outro prédio. O Elton perguntou. Rolézão na Unifei? Rolézão na Unifei, o Elton. Rolézão na Unifei. Mas não importa, como é que a gente vai continuar com isso? A galera deu sub, já. Plantinhas, a gente tá... E assim, o bom da GoPro é isso, é a liberdade. Eu não sei. Se a gente fosse fazer no celular... É um lote. Vamos comprar, fazer uma casa? Vamos fazer uma casa. Aqui tem umas casas chiques, aqui atrás. O... Acho que a GoPro é melhor, né? Porque você pode movimentar ela bem. O urubu esteve aqui, ó. Cadê o urubuzinho? Tanto de pena. Caraca, que da hora. Olha as penas do urubu. Bem bonita. Toma, amor. Não, que toque. Não, aqui na orelha. O bicho é sujo, Fábio? Que bicho é sujo, amor? Não é, não. Põe na sua orelha. Nossa, tadinho do bicho. Olha, ele se menosprezou. Ah, eu não tenho. Aí eu vou pôr na minha, então. Pronto. Que delícia. Algo morreu. A Rafa falou. Sim, morreu. Explodiu. Ficou só as penas. Eita, mataram o urubu aí. Cara, deve... Urubu? Eu acho que... Eu acho que tinha... Provavelmente, nesse urubu aí, eu acho que... Será que tem uma briga, sei lá, alguma coisa assim. Oi, Steven. Vou continuar falando de língua. Mas aí você tem que pensar que um é com C, não, um é com finais aleatórios e todas as que você mandou é com S, né? Tem um casal muito fofo. caixão, versão... Não, é, esquece. Tem um casal muito fofo fazendo caminhada. Bugamente dos gringos, tem mesmo. Muito fofo. E tem uma pista de caminhada aqui, é mó legal, velho, não tinha visto aqui não. E eu fui mexendo na pena... O pato! E aí, o patinho, o patinho... Se ele correr atrás de você, amor, você sai correndo, viu? Eu vou deixar o celular com você, né? A Elinice tá morrendo de medo, o patão. O pato tá vindo pra ver de mim, gente. Gente, que coisa mais linda! A Elinice tá com medo do pato, gente. Oi, pato. Tudo bom? Ih, rapaz, encrespou. O meu a gente persegue, Ó, a Fábio também tá com medo. É ganso, é ganso. Não é pato. É ganso ou... Rafa, o nome? Que é um tipo de pato, não é? Ele tá assim, véi. Sai de perto de mim, véi. Ah, mas se ele perseguir, o que ele vai fazer? Vai pular na minha cara? Vai arrancar meu nariz? Ele vai bicar no pé, né, Fábio? Doi. Gente, aí chegamos no lago. Chegamos no lago, ó. Pato é pato. Ah. Ele quer o seu sangue. Olha o casal fofinho que eu falei, ó. O ganso é o grandão que tem terrilha e é branco. Ah, no ganso, tá cheio de ganso lá. A oportunidade de alavancar o entretenimento que tá de bem. Gabriel! Ô, Gabriel, que isso, cara? Amor, a gente não pode ficar na contramão da pista. A gente tá na contramão da pista? Não, a gente não tá. Ainda tem mais prédio, tem lat ali, laboratório de alta tensão, que o Danilo que o Danilo trabalhou lá, estudou, né, Danilo? Tá aí? Não vai derrubar a câmera no lago. Ela, pelo menos, é a prova d'água. É a prova d'água. O problema é pegar ela de volta. É, o problema é dar um... O pato tem que dar um mergulho pra pegar de volta. É. A vantagem dessa câmera é que é a prova d'água. Pode chover. Ai, o pato. Ai, o jeitinho que ele anda. Que coisa mais linda. Nossa, o patinho. Vamos lá abraçar o pato, amor? O pato não tem medo. É, vai nessa pra você ver se esse pato não pega você. Tá uma... Gente, ele anda assim, ó. É muito fofinho. E é um patão, mano. É um puta pato, velho. Viu? Ganso parte pra cima e avisa depois. Ah lá, ó. Nossa, tem uns gancinhos lá. Gente, que pano de bicho. Tem bastante bicho. O que é essa linha? Essa linha é pipa que alguém tava soltando e ficou. Vai machucar os bichos. É, ficou uma linha aqui de pipa, gente. Será que tem? Cerol? Não, não tem, não. Deixa eu recolher que é bom que eu... Só segura aqui que eu pego. Amor, filma direito. Pra cá ou pra cá? Não, filma direito. Fica confundindo o povo aí. Mas pra que lado que eu tenho que filmar? Sei lá, o que você quiser. Como é que eu sei pra que lado que tá? Ué, amor? Tem uma lente. Olha, gente, que pessoa linda e preocupada com a natureza recolhendo a linha. vai que algum bichinho se enrosca, né? Onde? Onde o quê? Fábio pescando. O que pescando? Fábio não gosta de pescar. Eu gosto, né? Não pesca. É. O lago é bem bonito aqui, hein? Nossa, fazia muito tempo que eu não vim aqui. Ó os ganção lá. Rapaz, os bichos é grande, hein? Tá nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Segura no meio da câmera, amor. Aqui? Alguém comemorando algo que não deve ser digno de comemoração. Amor, é semana que vem, sim, 7 de setembro. Amor, você tá filmando o Espaço Sideral. Eu tô vendo o que eu tô filmando, Tô. Foi. Caraca, tem uma linha. A linha, cara, soltaram uma puta pipa aqui, velho. Eita, tá sendo que a reata, eu acho que é casamento. Tinha umas, tinha uns, uns balão, umas bexigas no carro. Melhor coisa era ficar debaixo de uma árvore e depois almoço ouvindo música e lendo enquanto matava a aula. O Brian. O Brian é matador de aula. Tá bom, ele tá valendo, ele tava estudando de alguma maneira. Gente, vocês estão curtindo? Tá legal? Tudo bom? Até. Família passeando. Olha só, o lago é grandinho. Olha que homem lindo. Amor de Deus. Amor, 37%? Como come? Com a bateria. Muito rápido. Talvez você deixa com a coisa acesa, não deixa ligado, né? Aham. Com a bateria pra caralho. É uma hora e meia no máximo de live. Mas a gente tem mais três baterias, né? Tem mais três baterias, tem que reiniciar a live, só isso. Ai, é verdade. Tem mais duas, na verdade. Se a galera ficar online, é só continuar que a gente reinicia. Pronto? Conseguiu pegar? Tem um pedaço lá. Sim, eu arrebentei de lá. Gente, tirei as linhas que pode machucar os gansos aí, os patos. Tive um trabalho, mas a minha vida agora está completa. Fiz minha parte. Meu criança esperança está pronto. Speedrun de troca de bateria. Meu criança esperança de 21 está pronto, tá, gente? É o meu pato esperança. Tá feito. Pato esperança. Ah, o pato está ali vagando. É, o pato está de boa, deixa o pato. Olha o pato. Vagando. Que patinho lindo, gente. Né? Fazia tempo que eu não ia bicho. natureza. Como assim, Elinice? Você tem quatro cachorros. Bichos diferentes de cachorros. Ah, e o Ted que falou assim, ah, vocês devem estar no limite da lei de quantidade de cachorro que pode. Existe lei nos Estados Unidos? É. Existe lei nos Estados Unidos que limita a quantidade de cachorro, Steven? Porque é importante, cara, eu acho que é importante ter esse tipo de lei. Tem mais linha ali. Porque senão vira uma coisa de zonose, né? vira um bagulho de... Essa aí foi que eu arrebentei, né? Não tem como. Ah, não. Ali não tem como pegar. Aqui? Não tem como. Está muito longe. Não, Fábio, não desce muito. Gente, olha lá, o Fábio caindo no lago. É, vem mais pra cá, Fábio. Vai escorregar aí, cair. Ah, os gansos são aqueles cinhos ali, não são, não? É, aquilo ali é o gans. Nervouser. Aqui embaixo são patinhos. É. Vou virar pra cá pra vocês verem. Olha os patinhos ali, atrás. Olha lá, os patos da mesma cor do outro lá. É ruim até pros passarinhos, né? Caramba, gente, me enroscaram mesmo a linha aqui. Linha 10. Olha o cachorrinho que fofo. Meu Deus. Lindo. Olha que fofura. Vamos lá, gente. Cachorrinho. Ai, que fofura. Gente, que coisa mais linda. Será que se eu chamar, ele vem? tá dando o nó na moça. Gente, que alegria. Oi, Ellen. Boa tarde, quase noite. Oi, Ellen. Estamos gostando da faculdade do seu namorado. Aqui é bom também porque eu moro perto da faculdade da PUC, Rio Grande do Sul. Esse canal, Fábio caindo ao vivo. Esse canal precisa de uns clipes desse tipo. tipo eu caindo na água? Do lago. Aí ia ser um bagulho gostoso. Pelo menos ele não tava com nada que não podia molhar. É, ia perder a chave, ia ficar puto. Não, se pudesse nadar, eu entrava a nadar agora. Não tem problema com isso não. Trazer o óleo, eu certeza que ele pula que tiver calor. Que da hora, passou dentro do tubo. Que coisa mais linda. Ai, que delícia. Patos. Gente, olha o tanto de linha que eu tirei. Caralho. E a pessoa que arrebentou nem pra vir fazer isso. É, a pessoa não tá nem aí com a bosta, né? Paz, né? O Fábio tá soltando pipa, não? Não, eu estou recolhendo. Linha de pipa pra não machucar os bichinhos. Ah, eles têm uma casinha ali, gente, ó. Os pato e ganso. Tem uma casa. Tem uma casa. Tão de linha. Vamos lá? Quero que segure um pouco. 56 minutos. Deve dar uma hora e meia de live mesmo. Deixa eu ver aqui. É, falta 33%. Então, tipo, mais um terço disso. Engraçado que hoje parece que a bateria consumiu mais rápido. Talvez seja a bateria que eu comprei, sei lá, é original, né? É. Você quer passar aqui no meio? Ai, talvez seja porque eu não quero ir perto das duas. Ui, patinho. Eu não sei se essa mexida de rabo significa que é uma coisa. São patos, amor. Bonito. Ó o rabinho. Acho que eles estão namorando os dois. E você está atrapalhando. Ih, estou atrapalhando o namoro. Caralho. Sacanagem, né? Sacanagem. Judiação. Agora, olha os gans ali, olha. os gans da Rafa. Eu não vou chegar perto não, vamos. Vamos para longe dos gans da Rafa. Ai, amor. Ah, um pato bebê. É? É um bebê. Pato baby. Ih, vai afogar o gans agora. Fala sério, eu sou da paz, os patos sabem disso. Quem que é da paz? A Rafa? O Brian falou. Que da hora. Que fofura. Eu mantendo distância dos gans. O pai e filha andando de bicicleta e o doguinho. Vou mostrar de longe aqui. Olha lá, ó. E aí, o pai e filha. E aí, Obrigado.